ó, o João Monteiro que é sócio do clube VIP, boa noite dupla de sucesso, aí, tá tudo bem deixando a pergunta o João tá deixando a pergunta dele aqui antes do jogo do nosso tricolor e ele indaga, por gentileza o que a gente acha da obra do Slade se nós curtimos quais são os álbuns favoritos dele minha nossa senhora eu não sei o Paulo eu adoro Slade assim, os discos os discos ali dos anos 70 pra mim são discos espetaculares o Slade pra mim tem um dos melhores álbuns ao vivo de todos os tempos que inclusive foi gravado ao vivo em estúdio com a plateia em estúdio que é o Slade Alive, o vermelho que é um clássico agora foi o primeiro de sair deles, né? foi, Paulo foi um dos primeiros álbuns que eles lançaram, né? junto com o Slade eu acho Paulo, se não me falha a memória o Slade Alive ele foi gravado em estúdio com uma plateia exatamente durante a turnê do Slade porque você sabe eu não sei se você sabe disso meu amigo, minha amiga o Slade antes ele lançou dois discos com o nome de Ambrose Slade depois que eles tiraram o Ambrose e que soltaram o Slade que é maravilhoso soltaram o 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 que na verdade nos Estados Unidos assim como aconteceu com o Judas Priest que era Killing Machine o álbum na Europa e Hell Bad For Leather nos Estados Unidos o Slade ele tem um disco maravilhoso que chama All New Borrowed and Blue na Inglaterra e nos Estados Unidos chama Stamp Your Clap Your Hand Stepping Your Feet é o mesmo disco que é maravilhoso tem outro também que é uma coletânea que acho que é uma reunião de compacto que chama Sladest que é incrível Slade é demais você tem Slade aí na sua coleção? tenho tenho, eu adoro e aliás tem uma coisa curiosa para quem não conhece muito do Slade a primeira banda que estourou realmente que chegou no chart de bandas de hard rock nos Estados Unidos que foi o Koi Riot foi com um cover justamente do Slade que foi e teve também a outra e depois Mama We Are Crazy Now Mama We Are Crazy Now foi depois do segundo álbum que eles saíram e também do Slade então assim o Slade é uma banda que muitas bandas fizeram covers o próprio Defleper tem um cover deles tem um monte de bandas que fizeram covers do Slade porque ela foi uma banda muito comercial com o Suprapetilo que é muito louco ela era comercial musicalmente mas tinha não não e sabe o que aparecia o Slade para mim sempre foi uma espécie de Beatles formado por pedreiros acabou sabe eram uns broncos mas você pega as melodias das canções é meio Beatles aquilo ali você sabe olha só o que é curioso o Paulo o Koi Riot vendeu muitos discos por conta dessas duas versões e dois clipes duas versões do Slade e o Slade cara nunca conseguiu emplacar nos Estados Unidos desde os anos 70 quando eles tentavam fazer turnê porque os americanos achavam eles ingleses demais é engraçado e tem outra coisa tem uma música que eles fizeram não sei se você lembra de Christmas que também chegou o número um lá na Europa que é aquela Merry Christmas Everybody é então eles sempre tiveram músicas assim muito comerciais que vários copiaram e eles nunca emplacaram nos Estados Unidos isso ficou mais louco que é muito doido né tchau 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 A CIDADE NO BRASIL